Então tá aí, vai fechar com chave de ouro, tá ligado, tá ligado, é a Lucha Paquete, com vocês, em Vista e Lula! Valeu família do Spook! Sabe por quê? Vou chegar de trás de joado, cabelinho de segunda. Com fé em Deus abençoado, só as mais top que é gado, eu te posso ir pra nada. E aí, Márcio! Vou chegar de trás de joado, cabelinho de segunda. E com fé em Deus abençoado, só as mais top que é gado, eu te posso ir pra nada. Valeu Henrique, presidente, valeu mano macho, obrigado pelo convite, mano. Muita saúde, muita paz. E quem tá feliz nessa porra pode fazer barulho, caralho. Sabe por quê? Porque é o esporte no bagulho, o misilão tá fechado. Só os menino bom que tá com a gente, valeu? Só menino bom que tá com a gente. E só decidamente. E hoje já peço diferente. Te demonstrar que não vai por fama, nem por dinheiro. Vai no mano, Márcio, vai segurando. Eu já vivi uma vida sofrida. A jornada que te arrepia. Esperança é última que dói por isso. Chega de trás, enjoado. De galeria é pillado. De segunda. E com fé em Deus abençoado. Só as mais top que é gado, eu te posso ir pra nada. Valeu família da jovem. Tão que junto. Muita saúde, muita paz. Tá todos presentes, valeu? A todos os guerreiros. A todas as guerreiras que vem batalhando o ano todo. Muita saúde, muita paz. MC Loncha, Paquente, presente. Quem tá gostando faz barulho novamente. Muita saúde, muita paz. Desenvolvido. Nesse ano de novo. Nó de afogado a pé, imagina. Eu comprando, contando, gerando cifros. Me renomear quando eu. Meus dias à frente, afante com a mente. Se não for ajuda, não seja combatente. Ele é pra se jogar pro outro lado de lá. Porque desse lado a jovem é fiel de fechar. Cercando os filantra, cercando a inveja. Deus está lá no céu, mas vai lutar aqui na terra. Encontra a maldade. Cê deu longe, cê caô. Me ensinou no chapaquente. Quem sabe que tá comigo? Fiz fortuna, tesouro. Nós já afogado a pé, imagina de novo. Comprando, contando, tirando. Vamos lá. É o MC Long e a família da jovem é fiel de fechar. Dona, tesouro. Desse ano de novo. Nós já afogado a pé. Eu comprando, contando, gerando cifros. Me renomear. E eu vou ter que avisar também que logo mais vai ter DVD do MC Long. Pra todo mundo que tá presente. Valeu, rapaziada. Aqui mesmo, por perto. Os meus manos estão organizando. Vai ser uma festa linda, maravilhosa. Geraldo tá convidado. Pode colar. Rapaziada da jovem. Brota, brotando. O DVD vai estar bonito. Vai ter também os conterrâneos nossos daqui também. Que mandam um brega legal. Pra estar passando uma mensagem positiva com nossos parceiros. Sabe por quê? Porque daqui também eu sou herdeiro. No indestino brasileiro. MC Long, chapaquete. Valeu, família. Sabe por quê? Sabe por quê? Canta quebrada. Qual é o MC Long? Liberta os pensamentos. Eu viajei. Ofuscado e muito frustrado. Mas eu nunca me dei. Só você. Canta quebrada. Qual é o MC Long? Liberta os pensamentos. É em forma de emoção. Eu viajei. Logo retornei. Ofuscado e muito frustrado. Mas eu nunca me dei. Eu sou um brasileiro que nunca desiste. Apontaram nós sempre emvesite. Na antiga só andava triste. Hoje em dia nós só andava. Eu colhei na quebrada. Entre me vei louvada. Flacafundo me via descalço. Mas quando hoje não entendi nada. É só isso que eu tenho a falar. Com a amizade a gente chega lá. Se o Senhor se vai, mete o que está emagado. Só você. Vou voltar lá frio. E olhos nasci. Mas não vão me distar. Isso Deus não vai deixar. Só ele que tem o brilho. Só ele pode apagar. Eu só quero cantar. Sempre soube o que falar. E se o Senhor é meu pastor? Então, canta a quebrada. Qual é o MC lá? É fama de emoção. Eu viajei. Prova o retorno. Vamos estar com muito desesperado. Geral que ama jovem aí, rapaziada. Vem comigo no sinal. Vem comigo no sinal. Vem comigo no sinal. É jovem do bagulho. Tá ligado? Presta atenção. Só quem ama jovem, não tá junto com o MC lá. O caralho. É assim, ó. Carta quebrada. Qual é o MC lá? É fama de emoção. Eu viajei. Logo retornei. Ficarei muito frustrado. Mas eu nunca me perdi. Não reagei. Não se fomei. Hoje eu não surate. Vem com a desacordem. Não se prometem. Eu te apresento. O que é seu? Vai na viagem. Nós imóvel. Moveu nós furar. E gota de zá. Nós implemente. Nós se mete. Eu te apresento. Quem tá gostando pode fazer barulho. Que o MC lá já acabou de chegar pra você. Valeu, rapaziada. Quando nós chega, nós apavora de RC. Pede pro brilho da corda. E nós aqui na pala foda. Eu vou soltar o aquário. É de suqui. E aí coxilas. Chora que chora. Novinha show. Eu atraquei aqui no Recife. Pra captiva das novas. Te levei pro camarote. Saquei das flores. Das novinha. Chora que chora. Novinha show. E novinha eu tô de 600. Na volta da turra escola. Do jacar. Olha só quem que acabou de chegar. Tô de navi no rasante. Novo misto não pisante. E assim nossa voz vai rolar. É o esplendor explodindo. Abre alas pelo rastar. Olha só quem que acabou de chegar. Tô de navi no rasante. Vamos misto não pisante. E assim nossa voz vai rolar. É o esplendor explodindo. E o mano maço. Já mandou avisar. Mano Henrique. Já mandou avisar. Que o bagulho ficou doidão. MC LOL. Na contratação lá no meio de cá. O bagulho ficou bom. O bagulho é louco. Mas vai vendo. Olha o que eu te falo. Pra representar a jovem. Aqui nós sobe no palco. Sobe no palco. Bate no peito. Tu tá ligado? Como eu te odeio. Só os menininho bom de papo. E os ladrão que nós corta no meio. É os moleque boladão. Chapa quiete. Vamos chamar na resposta. É assim ó. E aí família. Que que cês me conta. Vamos queimar ou a porta. Vamos queimar. Vamos queimar ou a porta. Vamos queimar. Eu quei assim ó. Na brisa do funk. Vou aglomorando. Tu tá ligado? Chama na resposta. É família. Porque se me conta. Vamos queimar. Vamos queimar. Vamos queimar ou a porta. Vamos queimar. Que eu não dá. Vamos queimar. E depois que nós queimou a bola. Sabe por onde que nós chegou? Desse jeito. Aqui em Recife. Porque ela é veninosa. Ela é veninosa. Veninosa. Ela é veninosa. Ela está fluindo a mente dele. Ele gosta de mim e eu gosto dela. A novinha muito louco. Aí eu canto assim pra ela. Olha no olho dele e fala. Muitas maldades mano. Meu banheiro. Menino, mulher, menino. Menino, mulher, menino. Misterioso. Onde mostrou. O maioral. Melhores momentos. Imaginou. Melodia, memória, mensageiro. Malicioso. Batimento, batendo. Mafioso. Moderno. Mal morado. Pecadoria. Milagrosa. Máfia, amostra. Milícia, milhão. Espanha. Oi, maestro. Mostrando. Mil maneiras. Muda, modernizado. Magia. Mal feito. Mantendo. Maringo. Maringo. Manifestações. Filimétricas voltadas. Missão, mole, maquinada. Olha o Maruí. Mudança. Oi, poeta. Família do esporte. Mundo M. Menino maquinado. Mundo M. Militar. O mundo M. Mania mortada. Música mostra. Mãe. Vamos, 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 vamos. Oi, poeta, nos paquete, sai. É que o dia eu se toei. Ai, nós com a vida, porque sabe que nós é. Fica forte, nós também. Oi, neto, hein. Oi, capa, saque, meu bandido. É assim, ó. E aí, novinha. Assim você me mata. E aí, novinha. Assim você. No bolso esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida, moça. Tá devido a passar, só deixar elas na lupa. Camarote, maravilha, bala de amostra. Quem sabe quanta? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é bom ser vida. É assim, ó. Vai, vai. Eu quero ir pra longe, bem longe. Lá na onde? O vento se esconde, lá na onde? O vento se esconde. É o MC Long, vai me ajudar. Eu quero ir pra longe, bem longe. Lá na onde? O vento, o vento se esconde. Lá na onde? O vento se esconde, na onde? É o horizonte. MC Long, chapaquete. Quem tá gostando pode fazer barulho novamente. Valeu, minha família. Essa daí é música nova. Que tá vindo, é tudo por cê. Valeu, rapaziada. Canal do Pão de Zila. Quem já escutou essa música e gosta, pode fazer barulho. Valeu, rapaziada. Essa é tudo por cê. Pra você entender qual é o dialeto. MC Long, chapaquete. Valeu, meu parceiro. Márcio. Calma, homem. Calma, homem. Calma, não é assim, ó. Carro, claro, caro, chique, consta. Calma, homem. Calma, homem. Cadê de catarga comigo? Calma, sentença, capricho. Cê, cê, cê. Confundi o capricho. Catraca, caraca, camarada, calça. Calma, causa cigarro. Calma, causa catarro, catarro. E atura, atura. Quero caricultura. Fudir o cadê, saca, mareira. Comendadores. Comendo camarões. Criatura, criada, como cria, criador. Conseguimos criar cada capo com computador. Quem compra, tem compasso. Capacitei, compaça. Comandamos, conquistamos, cotamos. Comendadores. Comendo caviar, claramente. Comemorando como campeões, certamente. Conseguimos comunicar. Claro, capitão. Conseguimos chegar. Comando, controle, coração, com casa, cobertura. Comprece, troen, corrente, combina com casa, cobertura. Cinquenta e cinco camaradas, contente, criaram contenção. Capacitado, contra coisa careta, comédia, que aguenta a cruzão. Comendadores. Comendo camarões. Montando, contando, esvoldo, estado, com razões. Comendadores. Comendo camarões. Montando, contando, esconquistado. Comendadores. Comendo camarões. Montando, contando, esconquistado. Vou conquistando. Comendadores. Comendo camarões. Ele ensinou sua patente, tudo por ser Quem gostou faz barulho pra me ver aí, rapaziada, caralho DJ Kaique, depois disso tudo, sabe como que nós vai falar pra ela? Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas, mas você só me ensinou Mas você só me ensinou, mas você só me ensinou Mas por tempo eu parei e fiz uma canção, vou pra cá de te ver Essa é a lei do retorno, não adianta, show Vou passar de te ver e não ir Mas essa é a lei do retorno, não adianta, show Mas tu pode ligar, me implorar, que a minha meia tava diante Quando nós passar, só pra atracar, já sei a memória que está Quero do boldo, entre rajadas e Manda buscar, necessito, senão Da seda e da breu Da seda e da breu Da seda e da breu Quero do boldo Me implora, manda buscar, necessito, senão Fico louco Da seda e da breu Vai chegar, vai chegar, moleque, tamo junto Sabe como que nós chegou? Pesado de ouro, vou pro baile Fáque, diamante Tirado da lama Pesado, mag de glock, trateca e rajada É um rosnante Em cima dos lombizones Acende o do gold que é trapilizante Coloca o kit do céu, cinete Iluminado, iluminado e tirado de traficante Pode interessante Na chave que tá interessante A cena fenomenal tá no conto e o para-braçante Pode interessante Pode interessante Avisar lá quem tá no toque É o Mano Márcio no volante O Henrique acionou O parceiro da quebrada Fogueteiro da lenda Louco de lança 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 Louco de balça E aqui em Recife nós tamo, não? Sabe como que nós tá cantando? É o Mano Márcio? Nós tá louco de lança Louco de lança Louco de bala Louco de lança Louco de lança Louco de bala Louco de lança É isso mesmo, moleque? Prejudicado o pobre Passa tempo o predileto Resuportado o pó passou Pelos piores pesadinhos Profissional partido Primeiro Profissional partido Chega aí, moleque Chega aí, moleque Tenho que agradecer vocês de coração Por ter me convidado aí Na festa de aniversário de vocês, mano Tá ligado? Muitos parabéns Muitos anos de vida Esse moleque aqui, ó Ele e o presidente, mano Tá ligado? Deu um salve Falou aí Pode colar com nós A festa vai tá da hora Vai te receber da hora E como sempre Porque eu sou daqui também, né, moleque? Eu sou lá do brejo Lá do brejo lá A família aí, ó Só agradece mesmo De verdade mesmo A colaboração de todos Que vieram também de longe Tá ligado? Obrigado mesmo, família Faz esse sinal aí Pra nós tirar uma foto Pra ir pro Instagram do MC Long lá Mó satisfação Cadê, André? Essa é a jovem Vai segurando Amanhã é do meu teste, meu dia Seria o quê, caralho? Essa é o meu esmaga Foi no camarote Ela dança pra mim No camarote Eu mexo Gosta de fraca E de samba E da cúdio No camarote Ela desce No camarote Ela dança Gosta de greg E da cúdio Eu samba Gosta de gana Dá pra lá vir a moça Dá pra lá vir a moça Dá pra lá vir a moça Do mundo Ó, velho Esse moleque aí É chapa quiete mesmo Tá ligado? E ele fecha com cerdo Fecha com lampião Do mundo Do mundo Vamos deixar o bagulho doido com ele Ele falou Meu irmão Eu quero ver o bagulho tremer Eu quero ver o bagulho tremer O final da palavra O final da palavra Eu digo Jota de jovem Jota de jovem O de organização O de organização O V é de vida E o A de emoção O final da palavra O M é de metal A gente cobra Fanático E aí Tá ligado Opa Vou cantar mais uma pra vocês Tô toda arrepiado dos pés A cabeça aí Cês tão de parabéns Aê Bate palma pra vocês Que vocês tão de parabéns Aê Fábio Ó Faz um sinalzinho aí Faz um sinalzinho aí Faz um sinalzinho aí Faz um sinal do alô aí Faz um sinal do alô aí Faz um sinal do alô geral Pode gravar Que essa é louca Que essa é louca No três No três Um Dois Três Aô E perto Eu tô perto De levar Outra jovem Cheia Na casa De a casa Ader Palma Os trechis Sai do mar Onde é 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 Ó velho Na moral Mão satisfação Satisfação toda minha irmão Mão satisfação Que show hein irmão Foda Fazer uma participação No seu show Você é pica moleque Você é pica Obrigado puxador Tem todo o nosso respeito Ó Mão satisfação Valeu família Tamo junto Coração Vamos MC Loncha Paquete Tá podendo participar Dessa festa com vocês E sentir essa energia De vocês foda de verdade E quero estar muito mais Ver junto com vocês Valeu É nosso que tá Meu parceiro Joga o dedo pro alto Aí cara Geraldo Pio cruzado Aí Joga o dedo pro alto Joga o dedo O bonde da favela Do morrido assado Joga o dedo pro alto Joga o dedo O bonde da favela Do morrido Porque ela me tirava Ela me humilhava Ela falava que não era ninguém Aí nós falou pra ela Agora nós compramos uma bicicleta Depois nós compramos uma vizinha Depois nós compramos uma 150 Da 150 nós compramos uma twister Da twister evoluímos Compramos um golzinho Do golzinho Chegamos no Camaro Vai segurar no parceiro E foi desse jeito Olha o que nós fez Para ela É assim que nós mandamos No camarote Ela desce pra mim No camarote Ela mexe Gosta de funk De samba Oi no camarote Ela desce No camarote Ela Gosta de reggae De funk Ainda do Tio Samba Gosta de gana Oi no camarote Ela dança pra mim Gosta de funk De samba Ainda do Tio Samba No camarote Ela mexe No camarote Ela dança Gosta de reggae De funk Ainda do Tio Samba Gosta de gana Vim de fama Novinha Vem que tem Oi velho Tô de gamar Eu vou safar Digo Tadjo Novinha Vem que tem Tô de gamar Eu vou safar Eu vou tá na vantada O rabi tal Tal Tal, tal, tal No chão O rabi tal, tal, tal Vai joga a bunda No chão Natal Tal, tal Esse rabi Tô chorar Tal, tal, tal Fechadão Felicilão Emicilão Chapaquete DJ Kaique Sabe como que nós vai mandar também? Novinha Vem que tem Oi velho que tem meu bem Tô de camara e o gol saco F быть por關係 Tô de lamar Que nem Que trem Mas mesmo Detero Eu tô te clamar Fui 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 Nos stage Luiz Xandvo Estouro Champagne Porque o amor é verdadeiro que exija só de Mas é um risco e chagol E as aves facilitar Quem gostou da MC Law faz barulho aí E até a próxima vez Valeu família da DJ É nóis cara